Música Eu queria mostrar aqui para vocês galera Um skin que eu comprei aqui Eu creio que tem uns 6 meses já A gente comprou eles pequenininhos A carpazinha ali também A gente estava com uns 7 centímetros mais ou menos Agora ela está com uns 20 eu acho por aí É aquele King lá que eu já tenho Telescópio né Tenho ele há 10 meses Está bem grande ele cresceu bem rápido Esses outros aqui eu comprei para não fazer matriz A carpa também Ali no outro laguinho eu tenho 24 24 carpa Tenho esses cometas aí também Vou deixar eles aqui Mais uns 4 a 5 meses Isso aqui é uma caixa de amiantro redonda De 500 litros É até um colega meu que me deu o dom nisso E eu quero ver se eu reproduzo eles agora Quando chegar o mês de agosto para lá Se tudo vai dar certo aí Aqui o meu Ali o sistema de oxigenação Com a garrafa PET E uma pedra porosa Tem uns capos de tijolo lá Mais zeolita também Aí aquilo estranho aí Meio amarelado ali É folha de amendoeira Aqui a gente conhece como Amendoeira ou Castanho mesmo E vários lugares aí Tem outros nomes Tem uns Esquerdo no Nordeste Em algumas regiões no Nordeste Conhece como Coração de Negro É Eu deixei lá sempre pela metade Abaixo da metade na verdade É Estava alto ali Estava chovendo Essa carpa aí Ela é de couro É Bem legal Ela Olha o tamanho desse king aí O telescópio Era dois Quando eles viviam com a estilápia lá Estilápia macho lá Ficava naquela briga lá E acabou que Machucando um E não consegui Reverter ele Até que sarou Os ferimentos Mas como ele estava sem a nadadeira Ficou bem difícil para ele O tamanho do moleque Ficou bem difícil para ele Ficar fazendo Nadando Aterramicina O pessoal que puder Comprar ela É bom Ter ela no sistema também O sal ajuda bastante Mas com aterramicina Impede de outros parasitas Se alojar no ferimento Dos feixes E aqui eu uso Aterramicina E o sal O sal é Nas estilápias Toda semana eu coloco Algumas pessoas eu vejo falando Faz mal para as plantas Até então Eu ainda não tive esse problema Com Nas plantas Queimar flores Esse negócio aí Ficar com a folha Meio esquisito E é só colocar Numa proporção boa aí Que vai ficar legal Olha a cor dessa cá Muito top Eu só dando Coloquei ela no lar Galera Porque Tem uns Passarinhos aqui Que É o Martinho Pescador Não sei se na região Que vocês tem E No O Ibigua também Que ele pegou um pangasso Aqui Eu acho que dava Quase uns dois quilos O meu pangasso Ele conseguiu botar para fora Não levou Aí um vizinho Viu ele se debatendo Ele se debatendo aí Com o pássaro E chamou aqui Eu já tinha saído Por serviço Mas a minha esposa Foi E tratou ele Colocou no No tanque lá também Os pangasso Do grande Fica junto com os Eu gosto Eu gosto disso aqui Foi os primeiros peixes Que eu vim criando Assim Foi o ornamental Depois que eu peguei Os peixes de corte Como a gente fala Aqui na nossa região Tambaqui Em 98 Eu peguei o tambaqui O pial Para criar assim em casa Pegava em pequenas quantidades Porque como A gente já tinha o conhecimento Que era um peixe de grande porte E não dava para saturar o sistema Então eu sempre tive Essa base de casa mesmo A família toda é encantada Com esse negócio de criação Então A gente aprende mais coisas Desde moleque É uma coisa que eu gosto muito É peixe ornamental Eu pego para me fazer venda aqui Eu comprei eles pequenininhos Galera Porque aqui na minha região Ele é muito caro E para você comprar um desse tamanho aqui Os caras já querem 35 40 reais Então eu comprei eles pequenininhos De 4 centímetros Só para ter uma ideia De 4 centímetros Eu comprei eles De 12 15 reais Mesma coisa é a carta Então eu comprei para me engordar Porque para comprar eles grande aqui Um King Igual a esse telescópio Meu preto aí Os caras querem 90 conto aqui É que as coisas É caro aqui Os caras arrancam o couro E como tem poucas lojas De peixe ornamental Aí fica meio difícil É mais fácil Tu comprar um pirarucu De 15 reais De 10 reais De que tu comprar um peixinho Desse aqui barato Surubim mesmo Surubim tu consegue comprar Até 3,50 Surubim pirarucu De 10 É 15 reais Tu consegue Já uns peixes Desse tamanhinho Aqui para vocês Terem uma ideia E tal Que estão Nessa carpa aí Deve ter uns 22 centímetros Mais ou menos Esse outro lá Tem uns 20 Os King Deve estar com uns 15 Mais ou menos Aí Cabeça a cauda Né E esse daqui Já uns 30 e poucos reais Desse tamanho aí Ou mais É 40 reais mesmo Bem Bem caro Levando em conta Os peixes maiores aí É Nos grupos de Whatsapp Eu sempre posto Espirar o cu A galera É Dá meio que uma pirada Porque é legal A proporção Que ele chega E a rapidez Que eles conseguem Chegar O tamanho deles Né Então é isso galera Deus abençoe Todos vocês aí Fico com Deus Até o próximo 3